Uma das dúvidas mais comuns que eu tenho visto em alguns grupos é quanto que eu deveria cobrar pelo meu serviço ou quanto eu deveria cobrar pelo meu produto que eu estou entregando muitas vezes para o cliente. E essa é uma dúvida, obviamente, de fotógrafos, de filmemakers, de videomakers, mas também é uma dúvida que é uma preocupação do youtuber, que às vezes cresce o seu canal e vai fazer uma palestra. Quanto que ele tem que cobrar por essa palestra? Ele vai dar um retorno a mais para ele. E aí fica essa questão, quanto que vale a minha marca, a minha palestra, quanto que eu deveria cobrar? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Olá pessoal, aqui é o Professor Roviança, se é a sua primeira vez que o canal considere se inscrever e habilitar as notificações para não perder os próximos vídeos que vão ajudar você a melhorar o seu conteúdo. Como eu comentei, hoje a gente vai falar de preço, quanto que a gente pode cobrar pelo nosso serviço, seja em valor de marca, ou porque a gente está entregando as fotografias para o cliente, ou um filme para o cliente, um vídeo do casamento, ou de qualquer outro evento que a gente esteja trabalhando e fazendo. Não é o meu trabalho, é o trabalho com consultoria, mas assim como vocês, eu tenho também que botar muitas vezes um preço no serviço que eu vou cobrar. E a pergunta é, que preço cobrar? Como é que a gente avalia este valor que deve ser cobrado do cliente? Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que todos nós somos vendedores. Eu não acho que, pô, eu não sou vendedor, eu não vendo nada, não é comigo esse assunto. Todos nós somos vendedores. Se a gente tiver que chegar para os nossos pais, não eu mais, né, mas talvez vocês aí que sejam mais novos e negociar, se pode sair na sexta-feira, se pode dormir fora de casa, se pode sair com os amigos, vocês vão ter que entrar numa negociação e vocês vão ter que vender a ideia de vocês, e ele vai tomar uma decisão se compra essa ideia ou não e deixa vocês saírem ou não. Então, se você decidir pedir um aumento de salário, basicamente o que você tem que fazer é vender você como profissional e dizer, eu tenho um valor maior do que vocês estão me pagando hoje. E alguém vai ter que comprar essa ideia e pagar a conta do salário de vocês. Se você decidir vender teu celular, vender o teu carro, vender alguma coisa, você vai ter que negociar. E a questão é, como é que eu maximizo esse valor e ainda assim entrego valor para a pessoa que está comprando? Porque no final das contas, se a pessoa não entender que vale aquele preço, eu não vou conseguir vender e não vou fechar negócio e não vou ganhar dinheiro, não vou ganhar um aumento e não vou poder sair de casa. Dito isso, e a gente tirou isso do caminho, todo mundo é vendedor, o próximo ponto mais importante é entender que quem define o valor de um determinado produto é o cliente. É ele que vai dizer se aquilo ali é caro ou se é barato, mas isso a gente está falando em termos financeiros, porque é o que ele geralmente vai pagar no final. Vamos ver um exemplo, se a gente pensar num telefone da Samsung e pensar um telefone da Apple ou iPhone, os dois têm preços muitas vezes muito diferentes, obviamente dependendo da versão. A verdade é que alguns estão dispostos a pagar pelo iPhone e outros não. Não é muitas vezes só uma questão de ter ou não ter dinheiro, porque a mesma pessoa que não compra o iPhone pode ir lá e comprar todo ano um carro zero, porque ela vê valor no carro zero, mas não vê valor no iPhone. Então vejam que a decisão é do cliente, é uma decisão pessoal e individual de cada um. E quando você faz as compras, é a mesma forma. Você toma uma decisão com base no que você acha que é um preço justo de pagar, pelos benefícios que você vai estar recebendo. E o cliente de vocês é a mesma coisa. E aí se você pensar assim, puxa, eu queria ganhar mais, eu queria cobrar mais, mas eu não consigo cobrar mais, porque o meu concorrente cobra bem menos. Basicamente, você está tentando fazer o quê? Botar preço com base no concorrente. E lembra o que eu falei, quem decide o preço, o valor das coisas é o cliente. E o cliente toma essa decisão com base em vários fatores, e aí eu não quero detalhar demais essa questão, mas existem fatores internos e externos, mas eu quero rapidamente passar por algum deles, que vão adicionar valor para o cliente que está comprando. Vamos supor que você realmente está tentando vender as fotos do casamento, o vídeo de casamento, ou de qualquer outra coisa. Quer vender a sua ideia, quer vender a sua empresa, quer vender o seu carro, quer vender o seu celular. E aí você tem que convencer a outra pessoa que aquele valor que você está cobrando vale aquele preço. E aí você começa a colocar por que ele vale. Não, porque eu entrego mais rápidas fotos, porque eu te entrego mais fotos, porque eu te entrego com um papel de melhor qualidade, porque eu vou estar mais horas junto contigo durante o evento, ou porque você vai criar uma relação de amizade com a pessoa, e essa relação de amizade vai te ajudar a fechar o negócio. Então vejo que não é só fatores do tipo, eu vou te dar mais coisas. Não, muitas vezes, por tu desenvolver uma relação de amizade, você pode fechar um negócio. E isso é parte da decisão do cliente na hora de decidir se algo vale aquele preço que ele vai pagar. Vamos imaginar a classe social como um exemplo de fator que influencia as pessoas a tomarem uma ou outra decisão. Imagina que num grupo de amigos, todo mundo tem o iPhone, só uma pessoa não tem. Como é que ela se sente nesse ambiente? Se ela for facilmente influenciada, e sim, as pessoas são influenciadas de maneira direta ou indireta, ela pode se sentir compelida a ir e comprar o telefone também, simplesmente porque ela está rodeada por pessoas que têm aquele mesmo produto. Então o ambiente que você convive, a classe social onde você está inserida, pode influenciar você a ter certos comportamentos de consumo. Outro fator que é muito forte são os fatores que a gente chama de psicológicos, ou seja, a minha motivação para adquirir algo, o meu envolvimento, muitas vezes, com aquilo que está sendo comprado. Vamos supor que uma pessoa sempre sonhou em ter o casamento dos sonhos. E aí, com certeza, ela quer ter aquilo na memória para o resto da vida, no formato de foto, no formato de vídeo. O que ela vai buscar? Ela vai buscar um dos melhores profissionais, porque ela quer que aquilo seja perfeito. E se esse profissional conseguir mostrar que contratando ele, através de todos os benefícios que ele tem, essa pessoa realmente vai guardar aquilo ali para sempre, com uma memória viva do que ela vai vivenciar no dia do casamento, ele tem mais chance de cobrar um valor maior. E isso é um fator que influencia. E veja que ele é pessoal, é da pessoa, é do cliente que vai tomar essa decisão, mas ele pode ser influenciado. E é aí que vem o seu papel como vendedor, e quando você questiona que preço eu devo comprar, depende qual o seu poder de influência sobre o cliente que tu negocia. E aí tu me diz, não, mas eu não posso cobrar mais que o concorrente. Não necessariamente. Se você conseguir mostrar para o cliente que o teu serviço vale mais, influenciando ele de alguma forma, e mostrando que aquilo ali tem mais valor, você pode cobrar um valor muito superior. E digo mais, veja um exemplo. Se você for procurar hoje vários, sei lá, fotógrafos de casamento, você vai ver que tem um que cobra R$500, e eu fiz essa pesquisa quando eu casei, um que cobra R$1.000, um que cobra R$2.000, R$5.000, e o que cobra R$10.000. Nem todo mundo vai estar disposto a pagar esses R$10.000, porque obviamente nem todo mundo tem os R$10.000, mas alguém vai ver valor neste preço de R$10.000. Lógico que parte do papel da pessoa que vai negociar essa venda é influenciar o cliente e mostrar que vale aqueles R$10.000, não só pelo fato da pessoa ter ou não ter o dinheiro para pagar, porque tem muita gente que tem dinheiro e não vai contratar. Por quê? Porque não está vendo valor. E aí, de novo, a gente sempre volta naquela questão, mas eu não consigo cobrar mais que o meu concorrente. Não, não é isso que você tem que pensar. Você tem que pensar, como é que eu agrego valor para o meu cliente e faço ele perceber que esse valor existe? Porque é assim que você vai conseguir cobrar um valor diferenciado e obviamente também executar um trabalho diferenciado. Não estou falando nada de tipo, cobrar um valor e não entregar as coisas. Isso é picaretagem e ninguém quer fazer. Se você prometeu que ia entregar algo, vai lá e entrega aquilo que você prometeu. A questão é que quando você monta a sua estratégia de venda, de negociação com a pessoa, tenta sempre adicionar valor e aí você vai ver que o seu ticket médio, ou seja, o valor que você está cobrando, vai ser muito superior. Não é uma tarefa simples, é algo que leva um tempo de aprendizagem. Com certeza vocês devem estar nesse caminho, talvez tentando vender os produtos e os serviços de vocês. Isso é algo constante. Mas tenta perder essa mentalidade de que o mercado dá o preço, o concorrente dá o preço. Porque aí você está te limitando a isso. Você está dizendo, eu só chego até aqui e é isso que eu faço. E não é o equipamento que vocês têm, não é a quantidade de horas que vocês perdem fazendo tratamento de imagem, não é a qualidade do vídeo de vocês porque é em 4K. Isso aí é irrelevante muitas vezes para o cliente, porque todo mundo consegue comprar a mesma máquina que você tem e fazer o mesmo serviço. Você tem que adicionar coisas que ninguém mais consegue ao teu serviço e agregar valor de alguma forma. E a partir daí, eu espero que vocês tenham muito mais sucesso nas vendas de vocês e consigam ganhar, obviamente, muito mais dinheiro e inclusive deixar o cliente mais satisfeito porque vocês vão estar entregando muito mais valor do que os concorrentes. Bom pessoal, essa é uma parte, obviamente, da estratégia que vocês deveriam estar pensando na hora de pensar no preço de vocês. Espero que tenha ajudado. Deixem nos comentários, façam perguntas, respondam a pergunta que está ali no primeiro comentário. Vamos discutir esse assunto e ver como é que a gente pode crescer e melhorar cada vez mais os nossos negócios. Então, se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, habilita as notificações para não perder os próximos vídeos que vão ajudar vocês a melhorar o conteúdo de vocês. Um grande abraço e até mais.